A CIDADE NO BRASIL 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 COÁCULOS E PROFURAÇÕES SENÁS O INTERIOR VAZIO PENDURA FALSA Na feira e morrem com as coisas boas Chess, contos do Cidade Alerta Retaliações com a ponta na faca Rasgando fibras vagas, cortando os genitários O sentimento do assassino é vazio O retramento da vítima sumiu e ninguém viu Corrimento de um troco, cegamento Acertando o poder fado devido ao enforcamento A máscara cobre o meu rosto Enzalando violência, feita, interior de amor Merda, esquece, brutal, flodeiro Sua vuma com a cabeça do meu pau Se sentimento igual a se ver acidez Me afunda, meu ódio, perdendo mais lucidez Você não olha nos meus olhos, já confia com o bóssis Levando a carne dos seus próprios olhos Explodindo, costando escorrer, explodindo a cabeça Usando e no tiro, te confundir com o corpo Pedrado, no gancho, eu tenho com seu corpo Usando ácidos e tomar carne Entendo sua carne e seus dez portais Corro tudo, cera de alérgico Tentando estampar, mas a te pegou na reta Doente ou te rasga, o resta Cimentando o cadáver, ficando igual pedra Pula, o sangue escorre, as suas restes são Meus férs te destrói Coziva, animal perverso, brutal Ensinando as crianças que o mundo é lugar mau Você acha que eu paro por aqui? Não Toda vez volta o pior A filhência é regredir O mundo é lugar doente, uma mulher foi conquistada em um Brasil inteiro, viu? O homem sentiu sua navalha e conheceram o corpo pela casa dentária Arrancando os tecidos, ainda estava viva Com o tempo do ataque foi perdendo os sentidos Brutal, morreu igual o animal Com o interior aberto e pro lado só é tal Devegado, tudo despertejado Não conseguiu nem ver com quem estava piando Parecia meio hante, morreu igual o canto Isso não faz chorar, tem uma rata, uma grande moça quer possuir alguma escolha Escolha a ferramenta, usar o branco que tomou aqui Já essa merda da sua vida se for As ilusões ficando se aferidas O ser humano, cada brilhado é tio A minha estatua é história, nossa casa é um covil Torcendo, os tendões, arrancando os nervos, as ganas, arranhões Os corpos enfermos, porra, é vez em porra A glória, mas vem esse flash de flor Vítima, se entira, que é o horror Uma obra de hit, rit, salva os meus vivos Quando começamos, o jogo acabou Olhamos no plano, começa e o jogo Os corpos decompostos, fluidos, tóxicos Sobre os homens, rendendo em ácido Eu sou sarcástico, essa minha obra Te deixaria um asco Sess Sess Ali X main da Xpia F***ing Shit F***ing Cups F***ing Cups F***ing Cups A faca é leve, o golpe de sangue Elêmica não desce, o outro que cresce Não esqueça, o amor não florece O rôno não cresce, o corpo podrece Desce, o corpo não desce Sobranto os torgos é da que prece Sua morte é a letra de forma brutal Minha letra carrega do Tec na vida F*** do poção, fodido jogador . 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Errada, sua alcova foi cavada, retalhada, grampeada, vertigem, leva pra vala Filho da porta sempre para pro flote teu enrique, correja com lança O tremão de amor no circo, o porto de litares espalhado sobre a mesa Eu começo meu banquete devolando, olhando com a briga, sobremesa de praxe Briga com a sua avó, fora de trás, fala meu porco, eu sou o resto da porra Da roda, sua cara deformada, vagabundo, se bateu na corretada, chora em volta Ajuda, acha que eu ia ter sorriso, eu choro a demorçar Sangue esmelhido pelas correntes, merda linda, verso a morte Ajuda, acha que eu acolhendo a vida, são dos correntes, olhidos, joguro da noix Uma ameita, sua armada, merda, teda, os espalhos, impery e feitas Grafas, ameite,知道 a partai, esta me irrita com a relos fora Cortes com blood, en jago o liné de plán, un chalhados, cardáveres foda-se é o FF Cortes com blood, en jago o liné de plán, un chalhados, cardáveres foda-se é o FF Cortes com blood, en jago o liné de plán, un chalhados, cardáveres foda-se é o FF FUK! Cheiro de poço, não recolto os alfatos Pedaço distorçado, corpo enredado O sabor da infecção, sangue na minha mão Nunca usei esse cenário, apenas fiz vacão Saciando minha nevidade, eu já estou indo Vou enquanto eu do inferno, mergulhando no abismo Na contagem de mortes, esse é o olho, acumulando o olho Ferretando o morto em poça, desce do seu fúrico Deslórdio, escatológico, meu sistema lógico Desgraçando sua mente, raiva, torta, torta Entregulando do buraco da sua pele, sua vida me repele Eu só acalmo quando fere e desfere Não vou perceber a cara do verbo Esse é meu estilo, horror, horror, trap Vocês tem dois, eu causo de arranhões Me deixando a pele roxa devido aos fregões Meu filho sangra e não estraga te arraga Te deixa conferir, assim se tranca, tranca Poucas tracas, bolando, se fode e acalando Te deixo emprestado igual a mamula, mano Descuro morco, escatológico, pelo menos eu não me engano Ação sem propósitos Desgraçado na cena, me escuta e me condena Teus pais me escutam, moralistas que tremam Moralistas que tremam Papar de cruzão, arrombado Foda-se sua vida, eu quero a mesma tá chavado Tenta Tenta Das fuck you party, do wannone Tenta Tay Protest Tente Vandido e alegria, damn como corpos Quertejando em se ânsis Prenegua carcando rap, Diodar e torturas Únicas costura arrebentando corpos Como tapete de pele única Vibras cerebrais, meios brutais Usando a força adulta pra abreviar seus carnais Eu não sou santo de boa e a minha raiva te escorro Suicídios que matam quando eu troco o meu rap Costurando fibras, minhas dentes são bem cínicas Como cirurgia, quando subi as frases Eu sei que te comorra, eu quero que se guarda Na tristeza da moeda e o caralho se esboda Sangue do marral, velho e redal Vazando luz e sangue da cavidade renal O meu fone está subindo, meu estilo é cínicas Eu não posso homensar, eu sou da lente do assassino Esplente, o quarto do quente Com o underground eu vou no rente Com sangue no meu pente Abrindo suas feridas, me enchendo com merda No quadro sanguíneo, eu faço uma linha épica Se seca, cuspindo o sangue da ureta Ser uma foda da cena, essa é a minha meta Fogando você e seu muralismo Gravando sua morte, sua prisão, canibalismo cultural Maravilha sobre a maqui da pintura As minhas pulsão, a minha dentadura Fogando você e o moço 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 Ligou a câmera, haha Corpos abaixo, ligou o hacker, filha da puta Isso assim mesmo, agora começamos Vai, 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 tá gravando, tá gravando Eu pedi, não me ameaça de fuleira, boceta Só me ameaça, tô jogando, só me ameaçando as vezes Qual o sentido disso, não lhe sofre o prestígio Eu sinto cheiro de gordo, esse é o meu prestígio Te rogando, sangramento, óbvio, quero um pedaço Te furo a garganta com um pedaço de aço Isso é tortura, minha rola dura Põe eles nao suporte, pega o cacuinho e mentira Mexe, mito sim, você está afim Trabalho por ossura de arrancar no ruim Essa arte do corpo, percebo que está morto Está vazando boas porra, intensivos da dor Olhe só os meus dentes, muito menos que abaixo Mutilado, retalhado, com o intestino furado Desfroçado, foda, tudo cagado Descorda, beleza, boludo, machado Só doente na cena, horror, corra, gangrena Minhas cortes vocagem, ilhotilita, o tema Não, 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 não O seu corpo é meu fetiche, esse é o meu problema O coroa da minha casa, eu te queimo em braço Aí me canto de grávida, de poema em paz Essa é a morte, sufocando a fumaça A desgraça da filmagem, hoje é que você acassa Cruzou o meu caminho, excesso, destino a navalha Escorregou o meu reto, fluindo, câmbula, destrói Meu sentido corrói, viciado, nem põe Tortura, vermes, roa, aquela na cara Os meus otários, meus beats são pesados Roupado, desfalsado, idiota, não venha atravessar a minha rota Os cortes são motivos, eu te mostro como corta a horta Os grifes tão altos, tira o cheiro de dor Aqui no amor, só de rancor Bichando, a pele recrussando, baixando, bicho No web, o snuff tá rolando Boto alto e todas as execuções, removendo Pidardo, comida por vermes, vergonha, instrumento Da vitrine não incomoda, presa o cativeiro, fica aquecendo a morte A força, o martelo, a sério, o cutelo Já estamos ligados à dor, o nosso ego é sério O jovem é sério, você é meu ótimo, guardado pelos servos A noite foi santo, nosso marido foi profano Mutilando carne morta numa festa necromada Os meus mortos, assistindo tudo ótimo O cara de rolando tá bem louco, mas de cara não quer o mar E a rola subindo, pode crer, eu tô indo Te confundo com o animal, com os cortes, bovinas As mucosas correndo, minha moto tremendo O ódio do bem, não esquece, você tá sempre torcendo E a rola subindo, pode crer, eu tô indo Te confundo com o animal, com os cortes, bovinas As mucosas correndo, minha moto tremendo O ódio do bem, não esquece, você tá sempre torcendo E a rola subindo, pode crer, eu tô indo Te confundo com o animal, com os cortes, bovinas As mucosas correndo, minha moto tremendo O ódio do bem, não esquece, você tá sempre torcendo E a rola subindo, pode crer, eu tô indo Te confundo com o animal, com os cortes, bovinas As mucosas correndo, minha moto tremendo O ódio do bem, não esquece, você tá sempre torcendo O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?